Boa noite, eu me chamo Isabelle Bordalo, sou servidora pública e professora universitária. Eu sou do Maceió e vim fazer a palestra do coaching com o professor Wallace Lima e realmente é algo muito, muito importante a ser feito. Houve uma mudança significativa, de uma certa maneira eu apresentava uma certa insegurança para uma série de situações, mas eu acredito que foi muito válido eu ter a oportunidade de vir aqui e já era algo que eu buscava, no sentido de ter essa oportunidade de fazer esse curso e eu aproveitei a oportunidade, segui o meu coração e eu vi que realmente de maneira prática que o conhecimento plântico tem que ser difundido, ele foi difundido da melhor maneira possível, de maneira lúdica, de maneira democrática para pessoas que não são da área física, área de exatas, eu sou da área de humanas, então eu consegui realmente visualizar, consegui aprender e para quem tem dúvidas, não tenha, venha, siga seu coração, venha fazer porque realmente faz diferença na vida. acredito que até um novo depois, um novo depoimento, diante de toda a transformação que houve aqui, eu espero fazer um novo depoimento de coisas maravilhosas que surgiram na minha vida, porque agora eu tenho infinitas possibilidades.